Meus amigos e minhas amigas, de volta aqui, do olho d'água, com o poeta Nenê de Santa, na rádio Panatê. É isso aí, poeta. Eu passei 11 anos com uma bodeguinha ali, perto do centro da cidade, e nessa época eu bem mais novo, e não tô tão velho assim não, mas eu era bem novinho. Aí andava com muito, andei muito com Antônio de Catarina, e os grandes poetas convivem muito com eles, com o Diniz, com o Sebastão da Silva, Moacir, Valdir, João Paraibano, enfim, todos eles frequentavam muito lá. E eu, nessa época, organizava cantoria e ia também, e o mestre Antônio de Catarina, o lugar do meu pai e meu amigo, figura decente demais, que até hoje todos nós sentimos a perda desse grande mestre. Ele morava pertinho. Quando foi um dia de sexta-feira, de manhã, ele chegou lá e me chamou, né? Dizia, poeta, veja bem, olha, rapaz, tá aí, preciso de você pra gente ir além do local. Eu digo, vamos, vamos sim, tá aí. Enfim, eu peguei o carro dele, fui guiando e a gente foi pra Patos. Ele, era uma sexta-feira de manhã, chegamos em Patos, nessa época, a Rádio Panatí de Patos tinha um programa com o Nonato Costa e Severino Ferreira. Era de onze às doze, onze ao meio-dia, né? Só que nesse dia ia haver um festival de Patos, festival à noite, e os poetas ganharam uma hora a mais de programa. Então foi de dez ao meio-dia. E o programa foi com Ivanil de convidados, certo? Ivanil de convidados. Quando a gente entrou no auditório da rádio, como era Ivanil de convidados, Ivanil de já estava pronto lá com a viola, no auge. E os cantadores sem querer ir, né? Ivanil de no auge, cantando demais, e não, vai tu, não, vai tu, não, vai tu. Enfim, aí Furiba veio chegando, que vinha de Cajazeiro, os caras falaram, bota Furiba, Furiba vai, bota. E ele foi. Sentou, né? Aí, e começaram, Ivanil como estava pronto, e começou o Baiano. João Batista Bernardo, atinge todas as metas, pois é um dileto filho de inspirações prediletas, o último remanescente de uma safra de poetas. Tem mais de vinte poetas, Furiba, cada um fazendo plano, de ser colega e amigo, quem sabe um veterano, que o vassal também serve no lugar do soberano. Ivanil, cantador parnasiano, Ivanil, dono da musa celeste, come do fruto poético e da mesma roupa se veste, uma safra promissora que engrandeceu o Nordeste. Furiba, não preciso mais de teste, porque fiz mais do primeiro, depois fui me acostumando no segundo, no terceiro, ainda estou muito distante de chegar no derradeiro. Ivanil, é ele, intrépido guerreiro da tribo dos Seminolas, Arapaó ou Xeroqui, entre tribos ou Bitolas, um moicano que engrandece os guerreiros das Iolas. Não tive boas escolas como os outros, já tiveram. Mesmo assim, ainda canto para aqueles que consideram e assumir aquela vaga daqueles que não vieram. Foi Furiba, se referindo aos cantadores que não quiseram entrar no lugar para cantar com Ivanil. Ivanil prosseguiu, disse, sei que os anos dilaceram, tapete, raio e linho, cortina, também flanela, cobertor, lã e arninho, rasgou penas do tuxá, do cocá e deste pinho. Furiba, mas ainda sou passarinho, que durmo no arvoredo, que durmo na mesma fronde para despertar bem cedo. Posso morrer de uma queda, mas montar, não tive medo. Sei que o tempo não tem medo e desmantela a criatura, esmigalhando os esforços enquanto esta época dura e acabou deste guerreiro cruzar e a armadura. Seu tamanho e sua altura merece todo respeito, esse seu vocabulário, esse seu verso bem feito, mas eu peguei na enxada e ainda garanto isso. Sei que o mundo é aceito a desmantelar troglodita, urapaó ou guerreiro da região inaudita, e acabou com este filho das cruzadas de eremita. Não tem frase bonita, como o companheiro tem. Você vai no grande jato, eu me arrastando de trem, mas não morrendo no meio, garanto chegar também. Quem matou Matusalém, faraó, rei e escriba, aí atolado o Irã e herdeiros de Paratiba, está desmantelando as portas do templo de João Furiba. Mas ninguém ainda derriba. O meu templo construído, que foi bem alicerçado e depois foi garantido, pode cair este templo quando Jesus for servido. Um monstro desconhecido, que desmantelou o fardo, que desmorona gazela, rinoceronte, guepardo, está tirando as resistências de João, Batista e Bernardo. Mas ainda carrego o fardo e não fico na viagem, e não tendo onde ficar o mato e a minha hospedagem, que o importante é partir no roteiro com coragem. Sei que os efeitos que agem de janeiro a fevereiro vão acabando valentes, príncipes, poetas, guerreiros e matando o substituto de Lourenço do Monteiro. O meu São Jorge Guerreiro, que é um santo potente, anda num cavalo branco, tem nos pés uma serpente, mas uma fera daquelas é maior do que a gente. Sei que esse monstro imprudente que acabou com Neruda, Borges e Garcia Lopes, Maomé, Jesus e Buda, está acabando herdido de Pinto Velho e Zeduda. Mas tem a graça de Buda para a minha condução. Condição, você ainda é meu cocheiro para a minha condução, e eu sou o seu juvenal assassinando o dragão. Quem matou Cícero Galvão e um líbero badaró, américo-brasiliense Pedro e Diogo Feijó, está acabando o bardo da prata e do Caxingó. Mas ainda vou no forró, e meu corpo ainda balança, enquanto aqueles mais fortes ficam com desconfiança, sem ter preferência alguma da cavaleira da dança. Esse batalhão que avança, lacuna e baré, entre arquipélago, entre a duna, entre a palégio, do sopé, está acabando o bardo da prata e também sumé. Mas João Furiba ainda é aquele nobre guerreiro, chamado famigerado, destro, adestrado, ligeiro, que sabe pisar no calo do pé do seu companheiro. Esse monstro traiçoeiro, pior do que Boicininga, que é irmão de feitiço de Catimbó e Mandinga, está desmantelando o astro que vem de Itacoaritinga. De volta com o poeta Neném de Santa, vai fazer umas homenagens aí a Valditelli, João Paraibano, essas coisas aqui que ele sabe muito. É com você mesmo. Mestre João disse, minha infância na roça foi tão fraca. Eu fui criado brincando na corola, toda quenga de coco era uma bola e todo o osso que achava era uma vaca. Toda casca de cana era uma faca, toda moita uma sombra para brincar, toda vara um cavalo para andar e toda casca de pau dava um apito. Meu passado infantil não foi bonito, mas eu sinto prazer de recordar. Mestre João Paraibano, disse, pra mim tanto faz morrendo um rico juiz de direito ou uma leviana pobre que um câncer acabou seu peito, que é a única propriedade que a pobreza tem direito. O que eu quero ter na vida são umas três ou quatro velhas residindo em uma tapera com as paredes vermelhas e as catitas arengando na buraqueira das telhas. Isso é João enigualável, né? Pra mim tanto faz o rico como o irmão da pobreza. O rico perde o orgulho, a missi perde a beleza que toda lenha pega fogo na pressão da natureza. Mestre João Paraibano. Tem algum de Valdir aí pra te fechar? Valdir? Deixa eu ver. Valdir, Sebastião Dias, esse pai que você gosta muito aí. Não é Sebastião? Sebastião Dias disse, é um dia de tristeza quando a mãe para o céu vai. Os filhos se cobrem em pranto e o caçula diz, ô pai, mamãe só está dormindo, abre o caixão que ela sai. É, grande abraço aí, neném. Valeu, pai. Vamos aí, neném. Até a próxima oportunidade aqui para os canais por aí pelo sertão, Balcão de Budega e Rádio Liberdade FM. Valeu, grande abraço. Na hora, minha. Bom ano de março.